E aí, meus amores, para a nossa aula de literatura de hoje, você pega seu livrinho, trabalhando com a literatura infantil, tá bom? Lá na página 47 e 48. E aí, olha só, vamos terminar o nosso livrinho de literatura hoje. Eita, que já estamos começando a terminar os nossos livros, né? Então, vamos lá, junto com a tia, vamos fazer essas questões. Ordem minhas palavras e descubra a mensagem que a neta do Senhor Cifrão deixou para ele. Eu já sei que a primeira letrinha da minha frase começa com a letra maiúscula. E sei que a última, desculpa, que a última palavrinha da minha frase, ela termina com ponto. Então, ó, a primeira letrinha, o, o maiúscula aí. Então, vamos ordenar, vamos desembaralhar essas palavras aí e vamos formar uma frase. Então, a frase aqui como o importante, o importante é passar, é passar o Natal junto Junto de quem amamos. Junto de quem amamos. Então, é muito importante. Estamos quase chegando no Natal, né? Daqui a quase um mês, um mês e pouquinho, nós vamos já estar comemorando o Natal. E como é importante nós passarmos perto de quem amamos, né? Perto da nossa família, realmente é muito importante. Agora lá, na questão 18, fala assim, ó, depois do sonho, que lição, o Senhor Cifrão aprendeu. Dê sempre a mensagem. Então, nós temos aí, ó, a tia colocou como uma linha, tá? Que o tracinho é o desenho de cair e o tracinho é o desenho de cair. Que não valiam, aí tem o desenho, menos NDO, aí tem o desenho, menos o NÁ, mais RDO, do valor de sua, vamos decifrar, que o trabalho, né? O trabalho criou? O trabalho criou? Dinheiro. Não valiam? Não valiam? Então, tem uma pessoa no Nadal do ícone. Então, ó, é o Nadal do menos NDO. Então, ficou nada, ó, menos, Nadal do menos NDO, vai ficar nada. Beleza? Aí, tem o desenho, temos uma pena, uma pena, ó, menos o NDA, mais RDO. Então, ó, pena, menos o NÁ, mais RDO. Perto, conseguiu decifrar? Perto do valor de sua família. Ok? Então, ó, que o trabalho e o dinheiro não valiam nada, perto do valor de sua família. Isso ele aprendeu depois do sonho que ele teve, né? Antes o trabalho era mais importante. Agora, na página 48, vamos terminar aqui o nosso livro de literatura. E você, meu amor, o que é que você aprendeu com essa história? Conta pra tia aí, ó, escreve a resposta dentro desse coração, hein? Tia, posso pintar esse coração? Pode, meu amor. Pinta bem bonito aí, sem estragar o que você escreveu, tá bom? Observe a imagem abaixo e escreva uma frase que a representa. Então, olha aí, no finalzinho do texto, tá a família toda reunida. O Chico conseguiu, né, o que ele tanto queria. E aí você vai fazer pra tia uma frase representando esse desenho aí, tá bom? Ó, terminamos o nosso livrinho de literatura infantil. Uma história muito bonita, né? Uma história do Chico. Muito bacana. Eu gostei muito. E aí, nós terminamos. Então, nós vemos. Nos vemos, né? Beijo pra vocês. Até a próxima aula.